Olá, tudo bem? Que privilégio ter você cantando essa canção comigo. Eu estava no céu junto com os anjos do trono de glória Mas o pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo Vai ser bem, vai ter que descer para a terra Pra passar ao trabalho É, que lindo! O que eu te amei, uma cruz pesada carreguei O que eu te amei, a morte eu também reflentei O que eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho O que eu te amei, a cruz pesada te morar O que eu te amei, meu sangue estava a gerar O que eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Agora você começa, hein? Eu estava lá no céu junto com os anjos do trono de glória Mas o meu pai me diz assim, filho querido, quero falar contigo Isso Você vai ter que descer para a terra Pra salvar o mundo O que eu te amei, a cruz pesada carreguei O que eu te amei, a morte eu também reflentei O que eu te amei, mesmo sem você me amar O que eu quero te salvar, meu filho O que eu te amei, o que eu te amei O que eu te amei, a cruz pesada te olhar O que eu te amei, meu sangue estava a gerar O que eu te amei, mesmo sem você me amar O que eu quero te salvar, meu filho Eu sou o poder, eu sou o poder, eu sou o poder, eu sou o melhor Eu sou o inocente, eu sou o Senhor Eu tiro a sua culpa e coloco em mim Carrego os seus pecados, vou até o fim Só você me entrega em uma cruz Só por mim uma verdade, eu sou o Senhor Por você eu me entrego numa cruz Sou o caminho, a verdade, eu sou o Jesus Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também entendei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu estava lá no céu, junto com os anjos O trono de glória Yeah!